Posso ver-te triste, porque me matas Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena o pranto, reito derramas E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo, se me tristes Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois a morte Não amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixa cair Todo tanto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue Do coração Não posso ver-te triste, porque me matas Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se morrer E se os mortos amam, depois da morte Amamos mais Se morreres primeiro, eu te prometo Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue O coração